E aí gente, chegando aqui no Grubi, no Sesc, vou mostrar pra vocês minhas coisas, as minhas coisas que eu falei que eu ia trazer, que eu trouxe, tá aqui, já tomei meu banho, a Bessa tomou dele, e aí vou mostrar pra vocês, toalha, gente, já tirei a minha toalha, tá? Depois eu desgarro lá, essa aqui depois eu ponho no chão de novo, no chão, vou apertar na cadeira lá, porque já tem um aqui no chão, né, fechar aqui, então aqui tá, banheiro, né, já gravei pro YouTube, o Sesc, vamos gravando pra vocês aqui, entendeu? Aí eu vou trocar de roupa, eu abro essa marca, quando eu tava lá, agora eu parei, não é, olha como é que demora acabar a marca do sol, essas que se faz aí, é, artificial, acabar rapidinho, aí vou mostrar pra vocês lá também minha cama, tá bom? E aí tô mostrando aqui, ó, aí olá, aí olá, tô mostrando que nós chegamos agora de noite, que eu esperei a Roberta chegar de serviço, pra gente vir, então vou tomar sol amanhã, se tiver, se Deus mandar, ele vai mandar se Deus quiser, Deus quiser, tá bom? Então vamos lá, então vamos lá, essa marca aqui já falei, não é daqui, cheguei agora, falei, vou tomar um banho, porque eu não vou aguentar de calor, aí agora tô abrindo aqui, tô saindo aqui, vai pra vocês verem, aqui, o quarto, o quarto, curtindo aí a janela, o Roberto tá aqui, ô pessoal, beleza? Ele já tomou o banho também, aqui é uma geladeirinha, tá com as coisas, a gente trouxe coisa pra pôr aqui, entendeu? Ó, trouxemos lanche pra gente poder, é o que, Roberto? Salão, presunto, iogurte, não tô me fazendo propaganda, tá gente? Compramos lá no EPA, deu quantos, sabe quanto, Roberto? Ah, 64. É, uns 60 e poucos, eu gosto muito desse coisa aqui, energético, adoro esse energético, compra pra quem bebe, bebe assim, energético, toma dele pra vocês verem, vocês vão amar, esse é de melancia, uma coca, entendeu? Aqui tem salame, presunto, esses negócios, é geladeirinha, que gracinha, mas que gracinha. Essa aqui é a nossa conta, Roberto? Ah, essa aqui é a nossa conta. Aqui, gente, ó, tem coberta, lógico que nós não vamos embrulhar, por quê? Deu 94, deu 94, gente, nessa conta. Mostra aí, Roberto, deixa eu ver o lanche, nosso lanche. Aqui, ó, 94 reais, ó. Nós compramos tudo, não tomo pra fazer propaganda de nada. Tá aqui, não, tá nem aparecendo. Tirar que dedão, hein? Entendeu? Baixa o telefone. Aí, deu 94 reais. Aí, gente, não tô me fazendo pagando de nada. Aqui é o termo, né, que eles, os negócios que eles dão, a carteirinha minha e do Roberto. Faz aí, veja, carteirinha do SESC. Também não tô fazendo pagando pro SESC, não, tá? Mas a gente gosta de vir aqui, de vez em quando, tá, Roberto? O Roberto aqui, tá? Quanto você pagou, Roberto, pra poder a gente vir? 280. Isso aqui é pra abrir a porta? Abre e fecha, fecha. É isso aí, ele já deitou? Olha lá, gente! Vou mostrar pra vocês aqui. Depois eu vou descer, vou mostrar pra vocês o restaurante, tá bom? Tá lá embaixo, lá. A gente vai, depois vamos descer. Tá escuro, mas... Gente, tem tudo. Tem jogo, tem quadra, tem tudo com toque. Tem essa mesa, você não tá isso? A TV, você mostrou. A TV. Esqueci de mostrar a TV, tá acabando aí, já o tempo. Ar-condicionado. Tem o ar-condicionado. Olha ele aí, ó. Tá vendo? Gente, ó, gente, aperta aí no coraçãozinho, me ajuda aí, tá bom? Pra que eu cresça, pra que o meu canal cresça. Obrigada. Vem, vem pro Sesc. Vem pro Sesc. Acabou o tempo. Tchau, fica com Deus, boa noite. Muito perigosa. A gente ficou um pouco.